Olá, tudo bem? Olha, todos nós sabemos que Lula tem diversos tipos de seguidores. Uns o seguem porque concordam, são simpatizantes de sua ideologia libertina, mas muita gente segue Lula por interesse ou porque devem favores a este ladrão, a este vagabundo. Roubou muito dinheiro público e prestou muito favor, inclusive comprou muita gente com esse dinheiro, produto de roubo. E agora ele está lançando mão desses seguidores, nós estamos vendo aí, para se livrar da cadeia. Porém, para a felicidade do povo brasileiro, ele não conseguiu comprar muita gente, não. Aliás, a grande maioria quer ver Lula na cadeia. Estão com o povo, estão com o Brasil, estão com a moralidade, estão querendo ver um Brasil novo, um Brasil transformado. Por que eu estou dizendo isto? Membros do Ministério Público e da Magistratura de todo o país vão entregar nesta segunda-feira um super abaixo-assinado aos 11 ministros do STF exigindo a prisão em segunda instância. Até as 10 horas desta sexta-feira, mais de 330 promotores, procuradores, juízes de todo o Brasil já tinham assinado a ficha técnica. Então, é um aviso. O povo brasileiro está representado por esses promotores, por esses magistrados, e está dizendo o seguinte, exigimos, ministro do STF, nós, povo brasileiro, nós exigimos a prisão de Lula, porque ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, não tem foro privilegiado e, portanto, precisa ir para a cadeia. Vocês já votaram em 2016 que seria possível prisão em segunda instância. Então, não tem nada que mudar lei para salvar Lula. Se vocês devem algum favor a esse vagabundo, que paguem de outra forma. Se virem, porque o povo brasileiro está dando um recado para vocês. Nada justifica que o STF revise o que vem decidindo, no sentido de que, juridicamente adequado à Constituição da República, o início do cumprimento da sanção penal, a partir da decisão condenatória de segunda instância. A mudança da jurisprudência, nesse caso, implicará a liberação de inúmeros condenados, seja por crimes de corrupção, seja por delitos violentos, tais como estupro, roubo, homicídio e etc. Então, não tem cabimento qualquer decisão que não seja pela manutenção da prisão em segunda instância. O recado será dado a cada um de vocês que compõem a mais alta corte deste país. Bom, vamos esperar o que vai acontecer no dia 4. Na segunda-feira, este grupo de magistrados estarão entregando esta nota técnica a cada um dos ministros do STF. Caso você tenha interesse em saber o conteúdo desta ficha técnica, eu estou de posse de uma cópia, e estarei disponibilizando para quem quiser uma cópia para que você se integre do que está acontecendo. Saiba o conteúdo, quem assinou esta ficha técnica, enfim, é importante para o seu conhecimento também. Ok? Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, seus sonhos, seus projetos. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se é assim, Deus te permitir. Até lá!